Olá a todos, eu tinha-vos prometido que ia fazer a análise completa do Samsung S8. Estou em Nova Iorque, no Grand Central, e podem ver aqui à minha volta. É um sítio bastante interessante. E nos próximos dias vou-vos mostrar se realmente vale a pena o Samsung e se é o rei dos smartphones. Para já, eu já estou a filmar com a câmera de 8 megapixels de um smartphone, em que vocês podem ver se a qualidade é top ou não. Fiquem para ver esta análise toda. Ah, estou à frente da Wall Street, na bolsa de mercado, onde tudo acontece. E o Samsung S8 sabia que tinha que fazer acontecer. Este é crente 5.8 polegadas, fazes vídeos, ver vídeos neste smartphone é algo inédito. Porquê? Porque temos uma amplitude que nunca vimos. Ainda por cima o smartphone é fino, leve, 152 gramas e é extremamente bonito. É digno de um consultor ou até mesmo de um negociador de Wall Street. Sem dúvida, o melhor smartphone até hoje que eu tive entre mãos. A nível de design, é claro. Mesmo à frente do Hard Rock, e não é disto o stress desta cidade, eu quero-vos falar dos vídeos de dia e de noite. Vejam esta compilação que eu fiz para vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um conjunto de vídeos queres falar desta câmera traseira de 12 megapixels em que temos de propósito um jardim em que eu aproveitei a zona como era muito interessante porque tem a parte inferior verde e as cores de vermelho e laranja e um bocadinho amarelo em que podemos ver de tudo em que a separação entre os prédios e o céu azul e a parte dos mini jardim em baixo é um contraste excelente em que está muito balanceado, cores homogéneas e a foto ficou muito bonita até parece de fotógrafo em que tem uma máquina de gráfica de topo mas não, está a usar um smartphone que é o Samsung S8 depois tive um local muito interessante que é o Intrepid que é um porta-aviões em que tem vários aviões por cima, helicópteros bem, é show de bola e nesta zona eu tirei uma foto, se vocês repararem ali nas nuvens no topo temos muita luz em CD contra mim ou seja, era contra-luz e consegui tirar uma foto em que vê-se bem o avião e depois temos atrás os prédios que não ficaram de nada desfocados ficaram com boa qualidade portanto, com o objeto à frente e atrás com o background tudo muito bem equilibrado e até mesmo posso dizer que isto já estava a ficar um bocado mais de noite e consegui tirar uma boa fotografia depois, temos a nível de selfies aí temos a câmera de 8 megapixels e aqui, como podem ver, também já... é assim, o tempo não estava todo espetacular mas podem ver que até é um tom de pele em relação ao restante o que está à volta ficou muito bom em que eu fiquei com cara de saudável não é naquelas fotos que temos a cor pálida e que fica nada interessante nesta foto conseguimos uma foto top depois, temos aqui outra em que, é assim, fiz um passeio de barco em que dá para ver a cidade de Nova Iorque de uma maneira bastante diferente e recomendo a todos mas, eu quero-vos falar que como tem muita luz a própria luz em si, também no Rio em que faz com que pronto, fique a foto demasiado branca no entanto, como eu digo a foto não deixa de ser boa em relação a muitos smartphones que é aí concorrentes depois vamos para a parte da noite isto é uma câmera esta câmera traseira tem 1.7 de abertura então o que é que faz? faz com que tire proveito de muitas luzes vejam-me isto ele consegue, não só o preto e branco mas se eu vir em alguns prédios lá do fundo consegue ter ali o azul do lado esquerdo ele consegue ter ali um bocadinho do roxo um bocadinho mais para o lado esquerdo embaixo tem uma cor verde também de algum holofoto ou algo parecido mas podem ver até o fundo do horizonte podemos ver quantita de pontinhos que ele consegue captar é estunteante isto está em cima do Empire State Building é um local que tem uma vista estrondosa como vocês podem ver e eu recomendo a todos a visita e como podem ver à noite este smartphone fez um excelente trabalho depois nesta zona em que é das minhas favoritas em que vocês podem ver que tem uma parte com muita luz com muitos LEDs e normalmente é muito difícil conseguir fazer muita como é que eu ia dizer às vezes com a quantidade de luzes que há diferentes e em movimento é difícil ter uma fotografia boa e ele conseguiu captar sem ficar borrado ou ficar desfocado e é engraçado do lado direito vocês podem ver um LED em que está a passar publicidade do Samsung Galaxy S8 portanto parece que quase que fui de propósito que eu estava a fazer esta review ou esta análise e estava a falar ali de fazer publicidade do Galaxy S8 portanto mais uma vez pessoas em baixo também em movimento conseguiu captar e não ficar desfocado todo portanto à noite é espetacular depois uma das coisas mais difíceis para tirar fotografias quando nós tiramos à noite uma fotografia é termos uma pessoa à frente neste caso sou eu em que atrás depois tem um background neste caso de uma cidade ou algo parecido é aí que as coisas complicam-se porquê? porque normalmente quando tiramos uma fotografia com pouca luz atrás o que acontece tiramos a mim neste caso eu fiquei definido com uma cor boa o Flash fez um excelente trabalho mas nem todos os smartphones conseguem que o background fique com boa qualidade e ele conseguiu ele conseguiu até digo-vos mais quando eu tirei a fotografia ele parece que faz duas fotos ao mesmo tempo não sei se é mesmo ou não mas ele parece que faz uma colagem ele tira primeiro a mim e depois logo a seguir vai buscar e tira a fotografia da parte de trás do background e o conjunto faz este resultado que vocês veem que é muito bom depois em nível de interiores isto também continua assim no Entrepid em que temos até a zona até tinha alguma luz mas também ele consegue fazer um bom trabalho como podem ver eu à frente com o avião atrás em que mesmo na parte do fundo do lado direito está com menos luz e ele consegue fazer tudo com que as cores não fiquem muito diferentes das cores da frente a luminosidade continua muito homogêndia de frente e de trás portanto é de louvar este smartphone depois uma das coisas que eu mais gosto deste smartphone também e eu pensava que não conseguia era porque assim eu pensava que este smartphone já vinha com duas lentes porque está na moda e muita maioria dos smartphones tem e é assim eu pensei bem vamos lá testar este modo sem ser duas lentes vai ser por software vou lá tenho aqui tenho aqui uma senhora de costas e o que eu fiz vamos lá fazer o efeito que eu quero portanto eu tirei a fotografia e posso logo de imediato pôr desfocado e consigo a parte da cidade desfocada e a senhora neste caso é a minha mulher e ela ficou focada podem ver que não é perfeito se tivesse duas lentes eu aposto que isto tinha sido perfeito contudo os truques não notamos assim uma grande um grande desfocar é assim se virem da parte das escadas do lado esquerdo em que dobram as mãos mais para o lado esquerdo esta parte está focada e eu pensava que esta parte também ia ficar desfocada mas não ficou focado portanto o ideal para ficar perfeito era o corpo só desfocado não focado e a parte do background todo desfocado e não foi o que nós conseguimos foi quase perfeito mas ali falhou um bocadinho o que ele faz quando nós pedimos para tirar uma fotografia é para clicar em cima do objeto que quer que fique focado e o outro desfocado portanto funciona bem às vezes tem estes pequenos erros mas para um smartphone só tem uma câmera e fazer este efeito é até bastante bom depois é engraçado quero-vos dizer que eu gosto muito destes desfocados porque desfocados porque faz um efeito muito interessante e das minhas fotos todas que eu tirei do Instagram já agora se quiser sigam está na imagem a mostrar qual é o meu Instagram eu quero-vos dizer que foi a fotografia mais gostada de todas portanto porque é que eu gosto deste tipo de efeitos porque realmente ganhamos muitos gostos é um efeito muito interessante um bocadinho diferente é mesmo do autentico fotógrafo e eu recomendo a todos que quem gosta de um smartphone que faça este tipo de efeito este é um dos melhores do mercado já vos falei da Bixby Bixby é a novidade do Samsung S8 se cagarmos num botão específico que tem neste smartphone nós vamos diretamente para o calendário para a galeria portanto fica tudo resumindo numa coluna só e também se nós tirarmos uma fotografia a um objeto ele pode automaticamente ir para a internet procurar esse objeto e objetos parecidos Bixby estamos falados agora vamos falar da Iris desbloquear o ecrã é muito fácil basta carregar no ecrã puxar para cima e olhar para o ecrã e ele desbloqueia no entanto às vezes com um bocadinho de luz a mais ele fica um bocado confuso e não funciona 100% depois entre o S7 e o S8 temos a novidade também dos atalhos basta puxar da direita para a esquerda e temos os atalhos customizados para a nossa maneira portanto a nível de software são as três coisas que eu gosto mais é no Central Park que eu me lembrei de falar da bateria 3.000 mp por hora dá para um dia e meio um dia e pouco em relação a utilizar moderadamente ou intensivamente contudo não podemos esperar mais quando temos um ecrã de 5.8 polegadas para já a nível de bateria é o que eu tenho a dizer mas já agora desfrutem desta vida é o que é aqui embaixo os carros e aqui por cima passam as pessoas estou eu aqui a falar da performance do smartphone S8 temos on2.2 172.000 pontos e obviamente que eu estava à espera do melhor que há vamos experimentar o Angry Birds é que tem um ecrã wide em que o jogo fica um bocadinho de importante habituário porque a tela é muito grande e a área de jogo ainda melhor vamos falar também do jogo vivo jogo bastante colorido bastante divertido e claro está se o ecrã está ao tubo ao alto temos ainda mais visibilidade e o jogo ainda torna-se mais interessante finalizando Real Racing obviamente o meu jogo favorito e aí é que é uma coisa que fica ainda mais divertida porque eu juro que tu gosto mais este smartphone com este ecrã é top o gráfico fica um top o som fica top e para mim o meu smartphone é o meu jogo guiado estou na Times Square o sítio favorito nos Estados Unidos neste caso Nova Iorque e podem ver isto é um nível acima como o Samsung S8 dos melhores smartphones que utilizei até hoje se não for o melhor do ano para mim eu recomendo a toda a gente que compre este smartphone claro é caro mas é muito bom espero que tenham gostado até uma próxima e obrigado tchau tchau